É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Desde pequeno, Gandini ajudava os pais na roça. Aos 12 anos ele catava papelão, vendia banana e doces. Em São Paulo, trabalhava de dia e estudava de noite. Assim, ele entrou para a Faculdade de Direito da USP, virou juiz e criou o programa Moradia Legal. Agora, ele é candidato a prefeito de Ribeirão para renovar a nossa cidade. Gandini se formou na Faculdade de Direito da USP. Como juiz, deu cursos para outros juízes, além de desembargadores, advogados e promotores. Escreveu vários livros. Foi presidente da Comissão de Combate à Delinquência e do Comitê Executivo de Saúde do Estado. Em Ribeirão, facilitou o atendimento da saúde pública, garantindo a distribuição de remédios aos mais necessitados. Melhorou o transporte para cadeirantes e criou o programa Moradia Legal. Hoje em dia, o prefeito de um polo econômico como Ribeirão, além de experiência administrativa, precisa ter visão de futuro. Tem que acompanhar os melhores exemplos de governo no mundo e pensar em políticas públicas para todos. Quando era juiz, Gandini já criava e administrava projetos de grande impacto social. Experiente. Quando eu era juiz, passaram por mim centenas de ações pedindo medicamentos, aparelhos de surdez, cadeiras de rodas. Criamos um sistema eficiente e barato para facilitar o fornecimento de remédios e outros produtos aos necessitados. Escrevi sobre o assunto e dei palestras pelo Brasil, contando sobre o novo sistema que acabou virando modelo. Tinha que fazer algo em favor dos mais pobres, principalmente na área da saúde. Hoje, a distribuição de remédios aos que mais precisam é uma obrigação do poder público. Isso funciona em várias cidades, inclusive aqui em Ribeirão. Naquela época, o salário era pequenininho, gastava todo e eu não tomava, porque eu só comprava um, dois. Outro mês eu deixava aquele e comprava outro. A doutora me mandou procurar o postinho e leva a receita que eles vão te dar esse remédio. Aí eu cheguei lá e não falaram nada, só me entregaram os remédios. Então eu busco todo mês. Para mim tem sido ótimo, né? E agora eu estou feliz. No caso do transporte de cadeirantes, muita gente com prótese ou cadeira de rodas não tinha como chegar ao médico, à fisioterapia ou à escola. Nós criamos um sistema que melhorou a prestação de serviço, facilitou o transporte e os cadeirantes passaram a ter atendimento. E sem gastar nada. O que precisava nesse caso não era mais dinheiro público, e sim uma boa administração. Antigamente eu não saía de casa, por não ter a liberdade que eu tenho hoje de sair, entendeu? De guias, de acesso. Está melhorando aos pouquinhos, mas muita gente depende dessa melhoria imediata. Eu creio que agora, tendo a linha 100% acessível para o cadeirante, vai ajudar bastante para a gente se locomover para qualquer lugar que queira aqui em Ribeirão. Há muito tempo, Ribeirão esperava por essa oportunidade. Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado. Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil. Como prefeito, chega para renovar Ribeirão e finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. Minhas amigas e meus amigos. Como juiz, Gandini criou o projeto Moradia Legal, que recebeu o prêmio Inovare, por ter reurbanizado as favelas e melhorado a vida de milhares de pessoas. Como prefeito, Gandini vai renovar a cidade. Ele já mostrou que é capaz. Gandini é uma nova atitude em Ribeirão Preto. No dia 7 de outubro, vote Gandini, vote 13. Gandini é essa mudança que o Ribeirão está precisando. Ele vai ganhar. Ribeirão agora é Gandini! Homem de fibra veio para renovar, com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandini, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão, afinal. Gandini, para cuidar do nosso povo, com justiça social. Gandini! Vai ganhar, com certeza. Agora é a hora da gente renovar, da gente mudar. Agora vamos juntos com o Gandini. Eu acho que o Gandini é uma nova atitude para Ribeirão. Tem que ser ele, não pode ser outro. Mas o futuro a gente é que define Ribeirão, agora é Gandini. Mas o futuro a gente é que define Ribeirão, agora é Gandini. Mas o futuro a gente é que define Ribeirão. Gandini, uma nova atitude em Ribeirão.